Esse porto aqui é o de Cork, que fica na Irlanda, este foi a última parada que teve o navio Titanic E você vem comigo porque você vai conhecer a Irlanda Aqui é o nosso ônibus e a gente vai sair para o turismo Estamos chegando no castelo, Welcome to Larnay Castle and Gardens E você vai entrar junto para conhecer o castelo Aqui nós estamos chegando, olha que árvore maravilhosa Lindo, 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 lindo Nossa, Jorge maravilhoso, ali o castelo E a gente está chegando nesse castelo para levar você junto lá para ver, o que você está achando, Jorge? Ótimo! Nossa, paisagem maravilhosa, deixou já mudar para você Olha que coisa linda E nós temos pouco tempo para andar porque, como teve a tempestade, então a gente vai ter que ter muito pouquinho tempo para poder correr, olhar e voltar Porque o navio não vai esperar Esse é porto É Nossa, aqui é castelo Olha que lindo Olha que lindo Demais, né? Nossa, é de tirar o fôlego Nossa, é de tirar o fôlego E vamos lá É de tirar o fôlego Agora tem uma estátua aqui É famoso beijar a estátua, eu não vou beijar a estátua não Mas é famoso para te dar energia, alguma coisa Eu não acredito, não vou arriscar Vai ter uma escadaria aqui Tá pesada Você já visitou um castelo? Escreve aí nos comentários que eu quero saber Olha, deixa eu só mostrar esse lado do castelo aqui É Pode a porta Vamos lá dentro Demais, né? Demais, né? A escadaria é muito antiga Tem que tomar até cuidado Um 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 Do we have to go? Learn a stop. Wow. Wow. I don't want to go. I don't want to go. I don't want to go. Look at this. The stairs are so long. I didn't want to go. You will see the part of the video. If he did the video, you will see this space. I didn't want to go. It's very pushy. It's very long. It's a lot of stairs. Let's go outside. It's the time to go to the Jardins. It's time to go to the Jardins. I don't want to go to the Jardins. What do you think of this Jardins? I hope you enjoyed this castle. I hope you enjoyed this castle. I hope you enjoyed this video. It was very good. I hope you enjoyed it. And we'll see you in the next video. Bye. Obrigado.